Sem rivais à altura no Saibro, com seus 13 títulos em Roland Garros, Rafael Nadal estendeu seu domínio em todas as superfícies graças à sua força física e mental, até conquistar neste domingo aberto da Austrália, em superfície dura, seu 21º título no Grand Slam. O espanhol não encontrou adversário que lhe fizesse sombras sobre o Saibro durante quase 20 anos, mas mostrou claramente que é mais do que o rei desse tipo de quadra. Com o título deste domingo, ele não apenas supera seus grandes rivais Roger Federer e Novak Djokovic, mas também se torna o segundo tenista da era open, a vencer pelo menos duas vezes em cada um dos quatro grandes torneios. Com 90 títulos, 21 deles de Grand Slam, 209 semanas como número um do mundo, quatro Copas Davis Davis e duas medalhas de ouro olímpicas, em simples e em duplas, Nadal tem aos 35 anos um currículo impressionante. O atleta valoriza especialmente suas duas vitórias na grama de Wimbledon em 2008 e 2010, principalmente a primeira, após vencer uma final lendária contra o campeão suíço. Mas é no Saibro o piso mais lento, mas que exige mais da cabeça e das pernas, que sua arte atingiu a perfeição. Seus títulos em Paris foram suas obras de arte e nenhum campeão conseguiu vencer o mesmo Grand Slam tantas vezes. Ele também foi o único a vencer 81 partidas consecutivas no Saibro, recorde estabelecido entre abril de 2005 e maio de 2007 e a conquistar 62 títulos nesta superfície.